O ministro do Superior Tribunal de Justiça, Reinaldo Soares da Fonseca, negou o pedido de Najum Turner para impedir o início da execução provisória de uma pena contra ele por sonegação fiscal. Turner já esteve envolvido em casos de grande repercussão, entre eles a Operação Uruguai, quando teria atuado como doleiro em um empréstimo feito no exterior pelo então presidente Fernando Collor. Major Turner foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da Terceira Região a quatro anos e meio de prisão em regime semiaberto. No habeas corpus encaminhado aqui ao STJ, a defesa alegou que a pena base foi aumentada de forma irregular, levando em consideração outras três condenações contra Turner. A defesa argumentou que duas dessas condenações não podem ser consideradas como antecedentes, já que uma foi extinta e outra teria acontecido após os fatos em questão. O ministro Reinaldo Soares da Fonseca negou o pedido. Ele não constatou no processo ilegalidade que pudesse justificar a aplicação de alguma medida de urgência. O relator solicitou informações atualizadas sobre os antecedentes criminais do réu ao Tribunal de Origem e informou que o habeas corpus será analisado pela quinta turma do STJ para julgar o mérito do pedido.